E aí pessoal, bora ganhar dinheiro hoje? Bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês uma plataforma que está fora do radar e que já está há um tempo aí funcionando, tá? É uma plataforma que mexia especialmente com os jogos Web2 Mas antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e deixem aquele comentário maroto para dar essa força para a gente O comentário de vocês, a opinião de vocês é muito importante, eu já falei isso, já deixei bem claro para vocês Então assim, dessa forcinha, o nosso canal aí está crescendo, cada dia mais e mais, né? Então, bora lá! A gente está falando aqui do Infinite Goats, tá? Infinite Goats É uma plataforma que trabalha com vários jogos Está fazendo, na verdade, um metaverso de jogos que todos vão trabalhar com uma mesma moeda Então assim, eles estão montando a loja deles aqui, o Store Está tendo o sistema já de jogos, os jogos deles estão funcionando Dois deles é para computador, um é para mobile Eu joguei tanto mobile quanto os de computador E aí assim, inicialmente, a plataforma, a forma de ganho que você tem na plataforma É através de craft de itens Vocês vão jogando, vão ganhando alguns itens Vão craftando esses itens e esses itens vão ser vendidos Ainda não está dando para vender esses itens em mercado Vocês podem ver que aqui na loja deles Já estou até criando conta aqui Vocês conseguem criar, vou deixar o link na descrição para vocês estarem criando uma conta Caso queiram Vocês conseguem comprar o quê? As moedas, os golds, esses coins Que são a moeda principal E que elas vão estar presentes nas três plataformas Os três jogos deles vão ter esses coins Esses coins podem ser comprados, né? Aqui, até um preço meio alto, né? 25 moedas aqui Vocês pagam 5 dólares 50 moedas, 7 dólares E assim por diante 8 dólares, né? Então, essa moeda é a moeda principal de governança do jogo Esses coins Não tem bem o nome, não É só coins E aí, por enquanto, está disponível para compra apenas de moedas Mas, itens que vocês vão encontrar na plataforma Para craftar NFTs Esses itens vão ser vendidos em marketplace Beleza? Os ganhos também vão dar moedas através de temporadas de batalhas O site em si, ele não está muito descrito Quanto tempo dura a temporada Qual o percentual de ganho De itens para poder craftar O trabalho nosso é pegar Fuçar no site, né? Mexer à vontade E descobrir aí os pontos de ganho Vocês podem ver aqui Somos um estúdio de jogos Que está construindo jogos divertidos Gratuitos para jogar Baseados na Web3 Centrados em mitologias antigas Nossos jogos são predominantemente móveis Que apresentam ativos, itens, power-ups e moedas que abrangem os títulos É... Como eu falei, né? Eles têm já uma versão mobile E tem outros dois que são jogados no computador A arte deles é bem bonita Aqui tem o destaque que é o King of Destiny Que foi o último deles que saiu É... Esse daqui está disponível para mobile Vocês podem pegar E baixar Para poder Estar jogando já no celular Então vocês conseguem sim Já jogar esse daqui Todos eles, na verdade Vocês podem, tá? Então, King of Destiny Só clicar aqui embaixo agora E aí vocês já conseguem ter Aqui está falando dos jogos que eles têm Eles têm o Immortal Siege O King of Destiny E o Infinity Merge Um dos que eu mais gostei foi esse Infinity Merge aqui Gostei muito do jogo Ele é para PC É... O King of Destiny Ele... Ele é muito no estilo Daquele jogo Da Pancake O último que saiu, né? Que você vai girando a roleta Vai ganhando itens E aí você vai atacando as vilas das outras pessoas É no mesmo esquema É bem legal também E o Immortal Siege E aí cada título do Infinity Gods Oferece uma experiência única de jogos E apresenta ativos de jogos Que são interoperáveis Entre todo o Infinity Gods Universe Então, todos os ativos que vocês Transacionarem dentro do jogo deles Vai ser compatível com todos os três jogos Que eu achei bem interessante Então, é tudo interligado É... Eu acho uma mecânica muito boa Porque, assim Tem vezes que um jogo vai ficando meio que maçante, né? Um estilo de jogo vai ficando meio cansativo E a pessoa vai enjoando Então, a empresa tendo aí Vários jogos dentro de um metaverso Acaba que você vai ter É uma gama melhor Para poder segurar a atenção do público Nossas coleções Jogadores podem colecionar Vários ativos do jogo Incluindo os Elder Gods E os Infinity Passes Para aumentar sua experiência De jogo E desbloquear habilidades especiais Esses recursos podem ser utilizados Em todos os jogos do universo Infinity Gods E aproveitar os poderes Que se expandirão ao longo do tempo Tem, então, aqui Os Deuses Anciões Que é um dos ativos Tem os Infinity Passes Vocês podem ver aqui Que pode ser comprado É... A plataforma está rodando Pela rede da Matik, tá? Então, é uma rede já conhecida É... Os Passes Vocês compram Vocês vão ter Vantagens É... Na frente das outras pessoas E tem as Arcas Que são outros itens Que... É... Seriam como se fosse Lendes Que vocês compram Para poder estar Batalhando Mas é claro que Nada que é indicação de investimento Eu até acho Que vocês devem pegar Testar Se curtirem o jogo Se verem que O ganho vai condizer Com o que você está esperando Aí sim você É... Cogita em investir Mas inicialmente Eu acho que você tem que Entrar e testar Aqui tem as comunidades deles Testim, né? Mostrando É... Tem aqui a parte para seguir E tal Tem o nosso equipe Temos aqui A equipe deles, né? Os cofundadores aqui São o CEO É... Daoem Gura E Owen Dong Sei lá Como é que é o nome Desses caras Todos eles têm O Twitter E o LinkedIn Temos aqui A... O pessoal da Arte, né? É igual eu estou falando O jogo ele é bem elaborado Vocês vão dar uma olhadinha Vamos ver se eu consigo executar Aqui e gravar ao mesmo tempo Mas assim O jogo está bem elaborado Mesmo Está bem bonito Temos o pessoal da Arte Aqui, ó Que é uma equipe grande Está vendo? Artista Aqui, web designer É... 2D aqui 3D Web designer também Então assim Temos uma equipe Muito bem estruturada Aqui a parte financeira Temos as operações aqui O pessoal que faz É uma empresa Muito grande mesmo Não é qualquer tipo de É... Empresa que está fazendo Todo esse É... Sistema aí não Tecnologia Olha o tamanho Então vemos aqui Uma grande equipe Realmente Trabalhando nesse projeto Aqui temos a parte Dos barcos, né? Ou arcas Spring Ridge É o seu destino Para carregar recursos Seguidores Power Apps Em arcs E vice-versa Uma vez que os jogadores Ganham um número Designado de seguidores Através de Infinity Merge Eles podem se aventurar Em Infinity Ridge E cunhar uma arca Arcas podem ser Livremente negociadas No Open Sea Ou trocadas com amigos Então... É... O jogo Infinity Merge E vou te falar Que pra mim Esse foi o melhor Vocês conseguem Ganhar itens Pra vocês estarem Cunhando E como eu falei Vocês podem Negociar Essas barcas Lá direto Na Open Sea Através de Acúmulo de recursos E cunhagem Então eu achei Bem interessante Isso aqui E aqui mostra, né? Jogar para possuir Coletar seguidores No Infinity Merge Ganhe seguidores Ganhando estrelas Nos níveis De Infinity Merge E colocando No topo Da tabela Da classificação É... Depois de coletar Um número especificado De seguidores Você pode carregá-los No Speed Ridge Para criar Uma arca As arcas São cunhadas Na cadeia Como fichas RC 1155 Próprio comércio Uma vez cunhada A arca Aparecerá automaticamente Na sua carteira Conectada As arcas Podem ser negociadas Livremente Em mercados Secundários Como a Open Sea Ligue sua habilidade Precisa de mais seguidores Compre uma arca As arcas Estão disponíveis No Open Sea Em outros mercados Secundários Elas variam de tamanho Sempre exige Um número De seguidores Que contém Então essa arca Seria para carregar Os personagens Que você vai ter No jogo Então aqui Visite Speed Ridge Para descarregar Uma arca E adicione Seguidores A sua conta Uma vez Descarregada A arca É destruída E Glorine Use seus seguidores No Infinity Merge Para obter Pontuações altas Subir no ranking Da tabela De classificação E reivindicar Fortuna E fama Então assim O foco deles Vai ser Em ranqueamento Por temporada Entendeu? Quando vocês Se cadastrarem Aqui em entrar Vocês vão fazer O cadastro De e-mail E senha E vão conectar Uma carteira Metamask Para vocês estarem fazendo Tem aqui Algumas perguntas Normais Temos white paper Eu não vou ler Aqui não Porque senão Fica um negócio Muito Massivo Muito longo Mas tem white paper Vocês podem Estar pegando E lendo Depois Só descer Na página Principal E pegar Aqui Nesse final Vocês vão Achar A parte De white paper Para vocês estarem Fazendo a leitura Caso queiram E aqui Depois que está Logada a minha Conta E ainda Com a minha Carteira Metamask Conectada Vocês usem Uma carteira Burn Vocês podem Ver que esse É o painel Principal Do jogo Aqui podemos Ver Os Elder Scrolls Que você vai Conseguindo Durante o jogo Ou se quiser Comprar Na OpenSea Você compra Também Tem aqui De todos os jogos Tem a parte De crafting Como eu falei Nessa parte De crafting É onde vocês Vão Craftando itens Para poder Estar ganhando Tem os passes Aqui Aqui Geek Está vendo Tem as classes Que vocês vão Pegando Gregos Esse aqui É os egípcios Chineses Esse aqui Não sei Então aqui Eu tenho dois Já da parte Grega Que são as batalhas Que você vai Fazendo E vai ganhando Esses personagens Esses personagens São utilizáveis Em todas as plataformas Deles Como eu já tinha falado Em games Aqui vocês vão Acessar os jogos Para poder Acessar e jogar Você vai simplesmente Clicar em Play Now O único aqui Que não está disponível Aqui é o King of Destiny Que vocês vão baixar Lá na página principal Está com em som Aqui Mas é porque vocês Não conseguem jogar Diretamente no PC Os outros dois Aqui vocês podem Aqui eu vou entrar No Infinity Merge Para vocês darem Uma olhadinha Vou clicar em Play Now Vamos carregar o jogo Para poder dar uma olhadinha Estamos aqui Na tela principal Do jogo Como eu falei Aqui Eu tenho dois Aldeões Aqui Que eu já ganhei Já com a quantidade De estrelas Que vocês ganham O jogo em si Não é tão fácil Mas está bom Aqui tem os imortais Onde você consegue Colocar NFTs Se você comprar Beleza Simplesmente o jogo Compreende quem Você ficar unindo Edifícios iguais Você vem aqui Clica aqui Em Play Na Grécia Os outros aqui Vão estar disponíveis Quando você tiver 20 estrelas Aqui tem as fases Que eu joguei Não são fases Tão fáceis assim Pode ver Eu ganhei só uma estrela Tem um mínimo aqui De jogadas Tem um tutorial Para você assistir Tem o melhor score Que tem E só dá play Está aqui Vai aparecer o mapa Você tem que simplesmente Unir os edifícios Que são iguais Aqui é a fila De edifícios Que vão vir Aqui são quantas Jogadas você Faz Aqui É a quantidade De pontos Estrelas Que você vai fazer Tipo 2.500 estrelas Você vai ganhar 2.500 pontos Você vai ganhar Uma estrela 3.400 Você vai ganhar 2.5.503 Aqui tem as pontuações Que equivalem De cada edifício Está vendo Então é Agir com sabedoria Você tem que colocar Os edifícios Próximos a edifícios iguais Igual a esses daqui Tem esses dois Esse que vem aqui Agora é igual Está vendo que dá até opção Para você unir eles Ou tipo Você pode colocar aqui também Você tem que deixar ele Mais próximo possível Do edifício mais parecido Você clica aqui E ele vai fazer A fusão dos edifícios Virou esse edifício azul Próximo é esse daqui Essa cabaninha Vou colocar ela para cá Para ver se ela Fica mais próxima aqui Está vendo E você vai fundindo Dessa forma Aqui Vamos juntando os edifícios Como eu falei É um jogo Ele é bem interessante Eu gostei do jogo Vou deixar ele mais ou menos Aqui E vamos colocar mais aqui Vamos lá Edifícios parecidos Está vendo Vou colocar esse aqui Vou colocar esse aqui Aqui perto Vamos unir aqui Creio que vai fundir Ah Fundiu Virou um edifício melhor Está vendo E a pontuação vai crescendo Estou com 530 Tenho 32 jogadas Joguinho é bem rápido E prático Vou jogando aqui E aí vou falando para vocês Aqui ó Fundi Virou um edifício Mais evoluído Estou com 2480 pontos Estou quase garantindo Uma estrela Mas só tenho Só 10 jogadas Então tem que ser Feito com muita sabedoria Para vocês estarem Fundindo os edifícios De forma correta E aqui terminei Está vendo A batalha Fiz 3.260 pontos É poucos pontos Cada estrela aqui É como se fosse um aldeão Que você vai fazendo Tá bom E aqui tem a média de tempo Que eu gastei Para finalizar 3 minutos Quantas jogadas Quantos merges E a A cascade merges Não sei o que quer dizer isso aqui Vou clicar em fine Finish E pronto Está aqui Como eu falei Para cada fase Que você faz aqui Você vai ganhando Aqui aldeão E dependendo Da quantidade de estrelas Você vai ganhando Mais aldeões Isso daqui Vai virando um ranqueamento Para vocês estarem Ganhando Beleza Então esse é um dos jogos Então vou mostrar os três Os outros Vocês podem entrar E ver como funciona Só queria apresentar Para vocês Que os jogos Estão funcionais Podem estar participando É gratuito E vamos conversando Para ver O que você está Achando o jogo Se vocês Acham Que eles tem que Melhorar em alguma coisa Vocês podem ver Aqui Tem eventos limitados Que estão finalizando Mas eles estão sempre Lançando novos eventos É isso que eu queria Estar passando para vocês Então Assim Muito obrigado Levem sempre Deus o coração Na frente de tudo E bora ganhar dinheiro Né pessoal Tchau 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 Tchau